Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o gurido era pra mais uma dica de classe, dessa vez é de uma Assault Rifle A Type 25, uma excelente Assault aí Então vamos embora, a dica de classe com ela, vou botar aqui como sempre, série de vantagem 2 E o atirador primário, pra nós estar colocando 3 anexos nas nossas armas, nossa arma né No primeiro, vantagem que a gente vai usar aqui, linha dura né cara, pra nós pegar nossos tricks mais rápido Aqui no segundo, obstinação né, pra quando você tomar um tiro a sua mira não subir E aqui no segundo também, o oportunista é claro, pra quando você ficar sem munição, você conseguir pegar munição do chão E no terceiro aqui, o destreza que faz com que você puxe a mira mais rápido após correr E as vantagens são essas galera, agora vamos aqui para os anexos E o primeiro anexo que eu gosto de usar aqui é o porta munição galera, eu acho que a Type ela demora bastante pra fazer o reload Então com o porta munição vai te ajudar bastante O outro que eu gosto de usar aqui galera, é o coronha frontal galera Ela não tem tanto recoil assim, mas pra longe com coronha frontal eu acho que ela funciona muito melhor Eu prefiro muito jogar assim Se você não gosta de usar coronha frontal, coloque o silenciador E no terceiro aqui, o essencial estoque né galera Que vai fazer com que você tenha uma mobilidade maior enquanto você estiver mirando galera Então você vai conseguir andar para os lados mirando muito mais rápido Como se fosse uma SMG galera A Type 25 ela funciona muito parecido com a MP7 Ela tem um fire rate alto, ela tem pouco recoil Eu acho que essa aqui é a MP7 Só que em forma de assalt Assalt né cara, pelo menos na minha humilde opinião é claro Eu gosto muito de jogar com a Type, é uma excelente assalt E caso você queira jogar domination, você tira aqui o atirador primário Aí você tira o coronha frontal, coloca o estoque E coloca aqui uma vantagem aqui pra botar o colete balístico Que no domination a galera usa bastante C4 galera Então a classe de hoje era essa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem já sabem Deixa aquele like, favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário de achar um dessa classe aqui que eu montei pra vocês Testem aí que vocês não vão se arrepender a classe com a Type Assim fica muito boa galera Esse aqui vai estar sendo provavelmente um dos últimos episódios da nossa dica de classe de Black Ops 2 Já que o Black Ops 3 está aí Então vai ter muita gameplay de Black Ops 3 Vai ter muita dica de classe também Então fiquem ligados no canal Lembrando que hoje vai ter muito vídeo no canal Então fiquem ligados E você que não é inscrito e está vendo pela primeira vez o meu vídeo aqui Não se esqueça de clicar aí embaixo no botão inscrever-se Para receber todos os conteúdos de todos os CODs Beleza? Então no mais era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!